Vem aí, o Pirata Mozart! O Pirata Mozart pesa 91 quilos, 63 lutas, 51 vitórias! O Pirata Mozart, o Surfista Sarabando Júnior, 83 quilos, 41 lutas, 30 vitórias! O Surfista Sarabando Júnior! Esse aí, o Pirata, é realmente um lutador difícil, um osso duro de roer, hein? Realmente tá aí o Pirata Mozart, todo mundo sabe, foi campeão brasileiro de musculação, vai pegar uma parada dura, vai pegar aí o Sarabando Júnior! É uma luta que promete muito, Sarabando Júnior, filho de um grande lutador da Baixada Santista, o nosso abraço ao mestre Sarabando, é uma luta que promete muito! O Mozart conhece tudo de luta livre, hein? Vamos que vamos! Já assumiu o gol do Sarabando, um olho no olho ali em cima do Pirata Mozart! Vamos para o Klitsch, o Mozart é muito experiente, muito forte, você vê que ele já jogou o Sarabando pranchado sobre o tablado! Tentou levantar de novo, opa! Ele veio com o slam fixo, hein? Isso dói barbaridade, vai minando ali o fôlego, né? Bate com o pulmão às costas no chão, isso dói barbaridade! O Mozart, que é a experiência dele, é fantástico, olha o que ele faz! Olha só, faz o slam agora de costas! Coisa incrível, hein? Incrível, sabe tudo! Vai minando a resistência do Sarabando no comecinho desse combate! Torcedor atúnito, você em casa também! Mas vai segurando as pontas aí, vamos ver! Sarabando, o Mozart vale em cima na terceira quarta, o Sarabando está pranchado, sentindo muito! Opa! Ele voou e veio com o pé em vez do cotovelo para fazer o anjo, hein? Exatamente, olha lá, já está de calção na mão, está sentindo, sente mesmo, o lutador não aguenta! É tanta queda, Valadares, que é impossível o cara ter a resistência de aguentar e passar do primeiro round, hein? Pois é, mas, vamos ver, ele é forte que se preza, não escolhe a formiguinha! Vai que vai, Sarabando! Vai que vai, Sarabando! Vamos lá! Fez um rolê espetacular, espetacular! Opa! E veio a cortovelada, saiu do alto! Vem, Sarabando! Deixou o braço de ferro, deixou o braço de ferro! Vem de novo, fez um rolê! Agora, tesoura! Vamos lá, outra tesoura a mais! Vai virando a luta, vai virando a luta, Sarabando! Opa! Deu linha na pipa! Vai lá esconder atrás do juiz, o Pirata Bolsa! Sim! O juiz é o Barbosa, um ótimo juiz, está fazendo a sua estreia hoje aqui, Valadares! É um juiz honesto, está aí dentro das regras da luta livre, o moço vai passar mal com ele, hein? Porque o moço está sempre sendo ajudado pelo mediador, né? E hoje ele pegou um juiz honesto! E agora, você está vendo aqui no canto, no outro corno está o Sarabando! O Sarabando pedindo ajuda ali no seu segundo, hein? Ele já está sentindo muito o ombro esquerdo, você viu? Vamos lá, vai passando a plaquinha do round de número dois! Opa! O avião, opa, opa! Mas peraí! O moço é... Amar com uma pauta, uma pauta, uma pauta! Tá aí, olha aqui, ó! Opa! Ele não pode fazer isso! Ele não pode fazer isso! Estamos no intervalo! Pode isso! Isso pode! Jogou um cara pro lado e fora do ringue, ele vai descer lá, ó! Opa! Somou o gombo, agora que vai começar a luta! E a galera intervém, ó! É! Aí! Ninguém aguenta isso, não, meu! Ninguém aguenta isso, não! Tá sendo ressacrado! É um raio-broxa esse! É um raio-broxa, viu? Esse tal de Mozart! Um covarde, um covarde! É um covarde! A galera vai em cima dele, ó! Pegou a cadeira! Olha lá! Pegou a cadeira! Tomaram dele a cadeira! Mas isso é um absurdo! É um absurdo! Queria te ver aqui! Ora, ora, ora! Olha a torcida feminina aí! Todo mundo torcendo aí pro Sarabando Júnior! É um galã! É um galã da luta livre! Filho de um mestre da luta livre! Mas ele já está completamente no pico do urubu, hein? Exatamente! Tá muito cansado! É um lutador fantástico! O Pirata! Mas não precisa disso, né? Viu só a roda gigante que ele fez? Não é brincadeira não! Lutar com a bola! Uma roda gigante espetacular! A galera procura da força! Procura da força! Olha o que ele vai fazer, Valadares! Olha o que ele vai fazer! Olha o que ele vai fazer! Tá queimando os últimos gravetinhos ali! O Sarabando tentando levantar! Mas a cada tentativa ele recebe o contra-golpe aí no pirata maluco desse pirata! Mozart! Mozart! Coisa incrível! É uma experiência! Outro exam! Outro exam! Mas não pode, viu? A galera fica cuspindo marimbundo aqui no estúdio dos campeões do Ligue! E você encara também, claro! Aí! Olha só! A galera como reage! Tentando dar força! Vai na terceira guarda! Vem outra vez do slam! Vem outra vez! Um anjo, né? Um anjo do corpo inteiro agora! É isso ali! Tá pedindo aplausos! Tá completamente batido o Sarabando! Tá completamente batido o Sarabando! E o pirata fazendo o que quer em cima do meio! Outro slam! Agora ele força na linha de cintura! Diz que já acabou a luta! E é galera! Pê da vida cuspindo marimbundo! É tenta sair dali! Olha! Olha! Legal! Foi se espatifou todo o pirata! Saiu legal o Sarabando! Que toco legal! Soa o Bobo que pena! Soa o Bobo! Agora o Sarabando que não quer respeitar o Bobo não, hein! Passou pra briga! Trapes de bumbum agora! Agora! Agora o Bobo parou! E o Bozo agora para, né? Se empolgou, né? Se empolgou o Sarabando Júnior! Acho que ele já viu o gombo, né? O Bozo agora para, né? Mas é! Ele agora para porque ele tava na pior de calção, né? Só você ligar! Cada ligação custa 3 reais! E a Mercedes será sorteada no final do programa do Ratinho! Que vai começar daqui a pouquinho, logo depois dos campeões do ringue, meu amigo! Tá nessa! Tô torcendo pra você, hein! Começa então aí o terceiro round, Valadares! Teve um minuto de descanso aí o Sarabando Júnior! Depois ele vai resistir esta saraivada de golpes que está dando aí o Pirata Mozart! E ele já tá de novo dominando a luta! Ó! Bate com a cabeça dele ali! No corner! Veja bem! Opa! Ele tem uma força descomunal esse Pirata Mozart! É campeão brasileiro de musculação, viu Valadares! Pois é! Olha só como ele bate agora na linha de cintura! Usando uma parte do ombro, você viu! Olha o levantamento! Colocou encostado na terceira corda! Ele tá sentado, tá! Completamente a... Grogue! Grogue! Sem reação, o Sarabando! Sem reação, o Sarabando! Corre lá! E está com a presa completamente dominada! Opa! Fez a roda gigante da terceira corda, hein! É muito alto ali! Agora, agora, agora! Agora ele faz o carrinho de mão ali, não! Fez um estrangulamento espinha! Estrangulamento do espinha! Vitória do Moro! Agora! Nós todos que estávamos conhecendo aqui um sarabando, hein! Nós todos que estávamos conhecendo aqui do Sarabando, hein! Não podemos deixar de reconhecer que foi uma vitória justa até a do Moro, né? Exatamente! Ele elimina os seus adversários, ele faz o fechamento na hora que ele bem quiser, né Valadares! Conhece tudo de luta livre Nossos parabéns ao Mons Temos que dar a mão ao Palma Dora E um extraordinário lutador Mas só que ele tem que aprender o seguinte Que eu não preciso fazer sujeira nenhuma Porque ele tem até Muita condição pra lutar Agora, esse fechamento final Olha só a roda gigante Que ele faz Da terceira corda Foi uma coisa monumental Muito bem E o fechamento do estraguramento espinha Subindo